Bom pessoal, tá piscando, tá gravando, vamos começar mais um carro vlog, seu canal automotivo do youtube, fazer mais um vidinho aqui, um vidinho noturno, acender a luz, é ruim deixar a luz acesa aqui, mas vamos fazer um vidinho noturno aí pra variar né, que as vezes na correria não dá tempo de fazer vídeo de dia, aí as vezes de noite dá tempo, enfim, aproveitar esse momento aí pra gravar um carro vlog aí contando um pouquinho né, embora já tenha sido um tema que eu já tenha falado em outro vídeo, como que eu criei meu canal no youtube né, porque que eu criei meu canal no youtube, eu já fiz um vídeo falando sobre isso talvez há muitos anos, há muito tempo atrás, mas a minha conta no youtube embora, parece né, nova, mas ela não é nova não, a conta é bem antiga, essa conta no youtube foi criada em 2007, 2007 gente, isso mesmo, se bobear tem gente que tá assistindo aí que nem era nascido em 2007, criançado aí né, já tá com 10 anos, 12 anos, sei lá, as vezes a molecada mais nova que assiste, esse bobear em 2007 nem era nascido e foi quando eu criei a conta no youtube né, o youtube tava acabando de começar ali naquela época e eu criei porque em 2007 eu ainda não lembro quantos anos eu tinha, se tinha meus 12 e 15 não lembro quantos anos eu tinha na época exato, mas eu já gostava de carro, sempre né, desde criança, desde pequeno eu sempre gostei muito de carro, só que nessa época eu tava numa paixão ainda, vamos dizer assim, como eu não podia ter um carro, não podia dirigir um carro né, embora eu já sabia manobrar, já sabia dirigir, eu comecei a me apaixonar por som automotivo também, aí eu tinha que fazer as coisas que estavam dentro do meu alcance né, então eu fui, trabalhava, fazia uns bicos, isso com 14, 15 anos, fazia uns bicos ali na empresa de um amigo meu e aí ganhava um dinheirinho né, aí foi quando eu montei meu primeiro som automotivo, comprei um subwoofer de 12 polegadas, um Bravox Premium numa caixa dutada né, um duto de 5 polegadas e um módulo da H-Buster, que nem era digital, era um módulo daqueles, com fio ainda né, nem tinha potência pra tocar o subwoofer, porque o subwoofer era 160 rms e o módulo acho que não tinha nem 100, era 90 rms, não lembro, e aí eu montei aquele somzinho lá e o primeiro vídeo que até hoje tá no canal, foi o vídeo desse subwoofer meu batendo né, então desde então eu ia, postava vídeos de som, de carro, depois eu fui montando sons de carro, enfim, fui, adquirei meu primeiro carro né, que não é novidade pra quem acompanha o canal, pra quem não acompanha, tá vendo esse primeiro vídeo aí pela primeira vez, meu primeiro carro foi um Gol G3 1.0 16 válvula dourado, que eu fui modificando ele, enfim, o carro que eu, né, criei uma paixão muito grande e como eu já tinha um som, eu comprei o carro, montei o som e aí tinha vários vídeos, que até hoje esses vídeos ainda estão no canal, muito antigos, quem voltar aí vídeos de 500 anos atrás aí vai ver, vai ter os vídeos lá desse meu primeiro carro, vai ter vídeos dele, quando eu coloquei roda, do som, de campeonatos de som que eu participava, enfim, e aí foi quando surgiu né, o início do canal assim, que deu up assim, foi quando eu criei o clube do Gol G3, isso, não lembro que ano, mas eu tenho que ver lá, em datas agora eu não me recordo, mas foi, acho que deve ser em 2010, 11 talvez, 2010, 2011, agora eu lembrei, foi quando eu comprei meu carro, 2011, 2012 no máximo ali, então foi quando eu criei o clube do Gol G3, quando tinha acabado, meio que o Facebook também estava nessa pegada nova aí, aí eu fui e o clube começou a crescer, 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 se tornou o maior e ainda é, eu ainda sou o presidente do clube, embora eu não tenha mais Gol G3, embora tenha o pessoal né, os presidentes, o pessoal que toma conta, que vende as camisas, que vende os adesivos, mas a criação continua sendo minha né, do clube do Gol G3, e aí foi indo, o canal foi, não, o clube foi crescendo, crescendo, na época que eu ainda mexi ativamente nele, ele tinha 50 mil membros né, tinha encontros em São Paulo e até fora do país, porque outros países vizinhos aqui do Brasil vendem o Gol G3, então tinha, ó tinha muita gente aí que participava e ainda participam do grupo né, do clube do Gol G3, e aí na época foi quando eu fiz o primeiro né, eu já fiz a posta várias vezes no canal, onde eu me titulo né, não me titulo não, por à toa não, mas o primeiro carro vlog brasileiro, carro vlog brasileiro, carro vlogger brasileiro, sou eu, se alguém conseguir achar alguém que fazia carro vlog antes de 2000, quanto foi mesmo a data, eu lembro se era 2012, ou se era 2013, mas antes de 2013, se vocês acharem alguém que tinha um canal que já tem vídeos, que eu até tenho a data do vídeo lá do primeiro que eu postei, que fazia carro vlog né, manda aí pra mim, mas eu desconheço, eu fui um dos primeiros, só que na época tudo bem, não tinha GoPro, usava um Nokia, horrível, fazia uma filmagem horrível, mas tem os vídeos ainda com o meu Gol G3, é, fazer os carro vlogs inspirado sim, muita gente falava que eu copiava, era inspiração, e o canal hoje se tornou, principalmente o quadro carro vlog, é, na época tinha muito moto vlog, muito, mas não tinha carro vlog brasileiro, então eu comecei a fazer os vídeos e tal, e inspiração do Kleber, tiozão né, hoje não acompanho mais, por falta de tempo e tal, é, mas o Kleber e a Tala, né, na época ele tava começando com os moto vlog, ele tinha também uma GoPro ruim, era uma Hero 2, é, que as imagens eram bem ruim, com microfone externo, e aí eu gostava de assistir, e eu falei, porra, não tem ninguém de carro que faça carro vlog, eu vou começar a fazer, já tem um clube lá do Gol G3, eu vou começar a gravar os carro vlog também, aí prendia o celular no encosto de cabeça, com uma fita durex e tal, coisa horrível, e fazia, os vídeos estão no ar até hoje, né, os vídeos falando sobre assuntos, falando sobre dica, igual até hoje, mas com a dinâmica um pouquinho mais, né, com a qualidade inferior, né, depois acho que em 2014, 2015, mais ou menos, 2015, foi onde o canal de 14 para 15 começou a dar um boom, porque foi quando eu vendi o Gol G3 e comprei o New Civic, né, que aí acho que muita gente já conhece o canal do New Civic em diante, que foi quando eu comprei também a GoPro, melhorou demais a qualidade do canal, que inclusive é a mesma GoPro até hoje, tô precisando comprar uma nova, né, aí daí só foi crescendo o canal, enfim, hoje estamos aí com 40 e poucos mil inscritos, estamos com a meta de chegar em 50 mil inscritos, né, que é a metade da meta que eu tenho para o canal, que eu tenho uma meta estipulada para o canal, inclusive ajuda aí galera, se vocês estão assistindo aí a primeira vez, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa nos comentários, eu sempre peço o pessoal deixar nos comentários, assunto para a gente falar nos próximos Carro Vlog, avaliação, então o canal começou meio que a mesclar, Carro Vlog, e eu comecei a usar, né, como eu trabalhava em concessionária e tal, e tinha alguns amigos que emprestavam carro, e às vezes meu pai estava trocando de carro, eu usava isso para poder trazer de experiência, porque às vezes quando eu comprei um carro, não tinha vídeo desse carro, tinha alguns canais que faziam avaliações, mas às vezes umas avaliações meio que puxando para o carro, enfim, aí resolvi o meu jeito de criar avaliação, e era uma forma também de eu conhecer, porque só falar do carro é uma coisa, você conhecer o carro, você avaliar o carro, e falar do carro depois, né, você ter um pouco mais de conhecimento, então foi um, vamos dizer assim, um útil agradável para mim que já era apaixonado por carro, para fazer as avaliações e o carro, então tem os dois quadros no canal aí, né, que as avaliações que eu faço sempre quando tem oportunidade, quando sobra tempo, né, que eu não vivo do YouTube, embora o YouTube dê um dinheirinho para mim, se vocês pedirem muito, pode ser que eu revele aí quantos milhões eu ganho com o YouTube, né pessoal, mas não sei se vou fazer, se tiver muita gente pedindo aí nos comentários, pode ser que eu faça um vídeo revelando, né, acho que quase nenhum YouTuber faz isso, mas pode ser que se muita gente aí pedir, tiver muito like desse vídeo aí, pode ser que eu fale sobre isso, mas aí o canal é o que é hoje pessoal, dessa saga de todos os carros que eu já tive no canal, né, de todas as trocações que eu tive de carro, e ainda vou ter, que eu sei que vou ter muito, até chegar nos 100 mil inscritos, e eu recebi a minha tão sonhada plaquinha de 100 mil inscritos, né, acho que vai ter muito carro ainda, vai ter muito chão, mas é isso aí pessoal, esse vidinho mais ou menos falando como é que foi a criação do canal do YouTube, e eu acho que eu falei até de uma forma diferente, porque da outra vez eu não tinha explicado, né, mas então fica esse vídeo aí, espero que vocês tenham gostado, se é a primeira vez que você está vendo e gostou, se inscreve no canal, clica em gostei, compartilha, não esquece, você viu o vídeo até aqui, né, se tiver curiosidade, se tiver muita gente mesmo perguntando nos comentários, eu vou fazer um vídeo mostrando os ganhos que eu tenho, até o próximo vídeo, um abraço, valeu, tchau, tchau!